Prefere um ruim ou um ótimo? Melhor já matar o que tá de ruim, né? Então vamos no ruim. Sagitário. Ai, não, não dói. Ah, não, Sagitário. Sagitário, semana de treta. Ai, não vai mudar pra ele. Vocês vão falar, ah, vão ter TB. Zica. Sério? É sério. Então fica quietinho. Fica na miúda, faz que nem na publicação da outra lá, põe uma venda na boca. Não, não publica, não podia nem publicar. Eu também acho, nem publica nada. Faz igual. Transformação. É isso. Transformação? É bem por aí. É uma semana de muita mudança, as coisas vão estar emperradas, sabe? Não vão sair no prazo que vocês querem. Melhor. Sagitário, só Jeová na causa. Eu não vou nem mandar pra ele. Ele vai mandar não pra cara metade dele, pra dizer ignorância é uma bênção. É melhor não, porque senão já deixa a pessoa sugestionar.